E então você está em busca de um novo pet e pensou no Afepincher como uma opção? Uma raça pouco conhecida nos países, mas cheia de qualidades. Quer saber tudo a respeito dessa raça maravilhosa? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silvério e eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixa de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira às 18 horas. O Afepincher é uma raça que agrada muito aquelas pessoas que são fãs de um cão de pequeno porte, mas com atitudes de um gigante. Um cachorrinho destemido que ama ficar próximo à sua família, adora se mostrar e ganhar atenção. É uma raça que ficou muito popular principalmente na França, onde até hoje é chamado de diabinho bigodudo. Esse apelido está diretamente ligado à sua aparência física e não ao seu temperamento. É uma raça que pode ficar por horas no colo do seu tutor sendo afagado, mas que é também muito animada e adora momentos alegres e de brincadeiras. É o tipo de cachorro que se você se ausenta por alguns minutos para fazer alguma atividade diária, como, por exemplo, ir na padaria, vai sentir muito a sua falta. É um cãozinho que necessita de adaptação e socialização com crianças e outros animais para aceitá-los bem ao longo da vida. Existem relatos da existência do Afepincher desde o século XVII. Porém, as fontes mais seguras relatam seu aparecimento a partir do final do século XIX. É uma raça criada na Alemanha com a intenção de caçar pequenos roedores, principalmente que viviam estábulos. Há relatos de que essa raça seja uma cruza do Pinscher alemão de Pelo Duro e do Pug. Resultando assim em um ótimo caçador, imponente, destemido, mas que também adora companhia. Inclusive, essa raça foi utilizada para a criação de duas raças muito conhecidas aqui nesse canal, o Shinauser Miniatura e o Grifão de Buxelas. Algumas pessoas juram que existe semelhança entre o Afepincher e um macaco. E, exatamente, o nome Afepincher significa um macaco. Essa raça possui tamanho pequeno, pelagem média e dura e face muito expressiva que, de fato, lembra um macaco. Esse cãozinho pesa em média de 4 kg e possui em média de 25 cm de altura. Seu focinho é curto e reto. A trufa é pretinha e larga. Sua cabeça é bem redonda, com orelhas mais altas, planas e viradas para frente. Os olhos são escuros, redondos e expressivos. São cães totalmente pretos, com pelos duros e bem espalhados. Possui mais pelos na sobrancelha e na barba. Um Afepincher é um cãozinho doce, principalmente com a família. Não é um cachorrinho que se dá muito bem com estranhos em primeiro momento. Pode ser territorialista. E é um animal que não é grande fã de visitas, sejam humanas ou animais. Pode se tornar também um cãozinho barulhento, se não for adestrado desde filhote. Esse cachorro vai fazer de tudo para agradar os seus tutores. Adora ser o centro das atenções e ama sua família de forma incondicional, não medindo esforços para entretê-los e protegê-los. O Afepincher é uma raça bem animada e sempre disposta a brincadeiras e atividades físicas. A socialização é imprescindível para um cachorrinho dessa raça. Crescer e viver de forma equilibrada. Cuidar da higiene de um Afepincher é muito fácil. Apesar de seu pelo ser médio, é um pelo de manutenção tranquila, possibilitando banhos em casa mesmo e também manutenção básica de higiene, como escovações de dentes diariamente, corte de unha quando necessário e limpeza semanal dos ouvidos e da região dos olhos. Um cachorrinho dessa raça não é tão frequente no veterinário não, mas os problemas que mais podemos destacar são as dermatites alérgicas e problemas ortopédicos, como luchação de patela e fraturas, geralmente decorrente de quedas. O Afepincher filhote é muito curioso, brincalhão e muito destemido. Cuidados com o tamanho desse filhote deverão ser tomados e medidas de cautela, como subir em lugares altos, também devem ser adotadas. De uma forma geral, é um filhote que aprende muito rápido e é fácil de se adestrar. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários, você já conhecia o Afepincher? Tinha ideia que ele tinha esse nome por conta da aparência dele? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!